Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo de Eurotruck Simulator 2. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, hoje vamos estar falando um pouco aqui sobre a ABAMEMOS. O que seria a ABAMEMOS, rapaziada? É um fortalecimento aí, os benefícios que vocês terão também aí no canal, beleza? Então, lembrando aí que a gente tem os memes, temos aí os emojis também, que é bem bacana aí, diferenciado, personalizado. E como vai funcionar, rapaziada? Então, assim, você membro ativo por três meses, independente do valor, você vai ganhar moderação aqui no chat, beleza? Ter resposta rápida, vai ser mencionado. Todos os meses terá sorteio aqui do canal, tá, rapaziada? Vamos ter sorteio de mod, sorteio de mapa. Vamos estar criando um novo grupo de membros, exclusivo para membros, que nesse grupo você poderá postar foto, postar resenha, postar seu link. Também aí estaremos fazendo enquete sobre o sorteio de todos os meses que ocorrerão. Tipo, ah, hoje eu vou colocar três mapas, um caminhão, um reboque. Vai ter piques, vai ter outras coisas. Coloca uma enquete lá de três opções. Vocês que são do ABAMEMOS, estarão optando lá por qual vocês querem esse mês, beleza, rapaziada? Lembrando também que temos o grupo geral do canal PCL Gamer, que também vai ficar aí na descrição, beleza? E acho que é mais isso aí. Então, vamos estar iniciando aí a partir de maio, tá? Esses novos benefícios. É top demais aí. Então, a partir de R$ 1,99, você poderá estar participando de todos os sorteios. E vai ter todos os meses aí do canal PCL Gamer. Quando tiver um sorteio ao vivo, rapaziada, pra geral, também você tem a chance maior de ganhar. Por quê? Porque quem é membro, não precisa estar no chat pra receber o teu prêmio. Se você é membro, você precisou sair desde que você cumpra as regras que a gente sempre faz, né? Sempre fala nos dias de sorteio. Se está aí o teu nome, não se preocupe, beleza? Que o prêmio é teu, amigão. Bom, tanto é que também estarei mencionando você, da uma comunidade exclusiva de membros, beleza? E lá você me passa o teu contato pra receber o teu prêmio. Então, acho que é mais isso. Não tem muito o que falar. Galera, já conhece um pouco aí. A gente já tem a comunidade membro. Porém, estou fazendo umas alterações, beleza? E a gente deu uma perdida aí, né? Então, a partir de maio, eu vou estar zerando todos os esquemas de moderadores. Então, quem já tem os seus três meses, será moderado no canal PCL Gamer. Todos os meses, a partir de maio, terá sorteio para membros exclusivos, tá? Também aí, vamos ter o grupo do WhatsApp, que eu vou reativá-lo aí, beleza? Então, espero aí que vocês curtam, beleza? Tamo junto aí. Aquele forte abraço aí. Fiquem com Deus, rapaziada. E é nóis! E é nóis! Vamos lá.